Salve galera, hoje é o aniversário da véia do cão, ela tá completando mais um ano de vida e vamos ver como é que tá a expectativa, como é que tá a alegria da véia, se ela tá feliz, porque a véia xinga demais, a véia briga demais, mas vamos lá ver e hoje o cocó tá fazendo uma festinha pra ela, já tão aqui lavando o pátio aqui ó, hoje vai ter a festinha da véia do cão do aniversário dela e vamos lá acompanhar, ver qual é o grau de felicidade hoje dela aqui, pra amanhã ser feliz aquela véia ali tá meio difícil. A véia só anda zangada, a véia já amanhece brigando, a véia é o raio, mas eu vou lá, vamos lá falar com a véia, ela tá nos uns 60 anos, sei lá, 80 anos, 100, mas eu vou lá. Cadê a véia do cão? Olha a felicidade dela. Olha a cara do aniversariante aí ó, a cara dela de felicidade aí ó. O que foi? Hã? Mas essa aqui, aqui o que foi? Que? Tá preparando o que aí? Tô fazendo o almoço. Tô fazendo o almoço. Tô fazendo o almoço. Ontem foi galinha, hoje é frango. Cadê a cerveja? Cê vê? É. A cerveja é com o Zé, Zé da Roça que vai bancar hoje a cerveja. Tá fraco, uma hora dessa. Ó. É mais gente pobre que almoça cedo, nós aqui somos ricos. É. A riqueza. Ó, mas Deus gosta disso, sabia? Quer mais? Hã? Que foi mais? De quantos anos? 59. 59, senhora, 59. Quando eu cheguei aqui a senhora já tinha 58. Mas eu fiz a base, que é de 61. Soma. Será de 61? Foi de 61. Então a senhora tem 61. Não, senhor. Soma aí. Soma de 61. Tem 61. Eu sou de 1961. Ah, já estamos dois mil e... E vinte. Eu pensava de ser sessenta anos que eu ia completar, mas eu fiz o... a soma deu cinquenta e nove. Mas eu não posso aumentar a minha idade, pra quê? Tá certo. É? E o véio já deu presente hoje? O véio? O véio já deu presente hoje. O véio já foi atrás de mim. Eu fui comprar lá os materiais do bolo. Meus dois pés, o véio atrás de mim. O que foi? Atrás de mim, rapaz. Seu homem. Dois véio numa casa... Aí é que dá, aí é que é bom. É nada. Não. Aí, hoje tem. Tem o quê? Amor com o rei. Amor? É. Amor com o rei. Meu filho. Amor com o rei. Amor com o rei. Amor com o rei. É bem aí que vocês não estão cuidando mais. Não. Conversa. Tá acontecendo coisa? Eu... É... Eu tinha... Uns quarenta e oito anos. Eu fiquei... Mulher... Macho. Que é... Quando falta a regra, né? A gente... A gente diz que é macho. Que gira macho. E aí, desse tempo pra cá... Não suportei mais. Não coisa mais? Não. Não. Toda noite eu escuto um isolado. Do lado de casa eu escuto aqui. Não. Aí, principalmente quando o velho... Eu tirei pra cima da vera. Aquela que eu já dormi amassar. Aí não dá pra lá. As coisas. Tá, eu acredito. Você acredita. É pra lá você vai, meu filho. Lá pra lá onde? Pra lá, nessa idade que eu tô. Você vai. Aí é que eu vou coisar mesmo? A porra. Hum, vai chegar o tempo de você querer dar. Dá. Dá. Dá o quê, meu irmão? Sai fora. Não, ainda não. Vai lá, jacaré. Jacaré? O jacaré que vai te comer, viu? Você vai até ir embora. Hum, tá. Tem bolo hoje, não tem? Tem. E minha cunhada, ó. Idoso também. Irmã dele, ó. Irmã do colega. É, irmã dele. É. Viu? Hum. Deixa eu ir ali. Pode ir. Preparando lá a mesa. Comprou na cerveja, refrigerante. Ah, pode até tomar cerveja. E a velha vai contar aí com gêna. Tomar cerveja, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ai, meu Deus. Pois tá. Pois é. Então, daqui a pouquinho a festa da veia do cão. Eu vou filmar a festinha dela. Mandar pra vocês acompanhar aí. Mais uma de vida da veia do cão. Mais uma de vida da veia do cão. Tchau. Tchau.